MÚSICA MÚSICA Só entra que tem amor pra dar No meu forró é assim Só entra que tiver muito amor pra dar Só entra que tem amor pra dar Só entra que tem amor Só entra que tem amor Que não ama muito direito De entrar no salão Só entra que tem amor Muita amor no coração Por isso é de que vale o tido Quem não tem a monumenta Que não gosta de amar Vai embora dessa dança que é Só entra que tem amor pra dar 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 Amor, só entra que tem amor pra dar Amor, só entra que tem amor